Oi, meu nome é Vanderlei. Ficou assim, nos hoje há de ver o projeto de vocês e dar uma, como é que se diz a palavra, não fala, né? A palavra é... Incentiva mais. Incentiva mais pelo que vocês vêm fazendo dentro e fora do Brasil. Muito bom. Aonde termina agora? Aonde dá o tempo a terminar? Aonde...